Sejam bem vindos a mais um vídeo do quadro que enfim levou agora com o ônibus da empresa Osastor de Osasco São Paulo Ele é o prefixo 9858, vocês sabem aonde ele está atualmente, então fica até o final deste vídeo Ele é um Buscar Vista Bus HI, ano 2004 e está sobre o chassi Mercedes-Benz O500RS Esta foto foi tirada na cidade de Brasília, Distrito Federal, no dia 27 de agosto de 2010 Depois de alguns anos na Osastor, ele foi para a empresa VB Transportes e Turismo Nesta empresa ele mudou seu prefixo para o 49858 Reparem nesta empresa que ele tem o mesmo símbolo que a Osastor e provavelmente essas duas empresas fazem parte do mesmo grupo Esta foto foi tirada na cidade de Campinas, São Paulo, no dia 17 de maio de 2014 Depois de alguns anos na VB Transportes, ele foi para a Rota Turismo, na cidade de Patos, Paraíba, é onde ele está atualmente E pare que ele mudou a sua cor para o cinza, com detalhes em verde escuro e azul escuro Essas fotos foram enviadas pelo dono da empresa e atual proprietário deste belo ônibus Nessas próximas fotos, reparem também que ele mudou a sua placa para a mais atual, a Mercosul Reparem que este ônibus está todo original e muito bem conservado E aí gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe este vídeo e deixe aqui embaixo a sua opinião Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do Youtube E ative as notificações para estar sempre por dentro de novos vídeos como este do quadro que finevou Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 E aí Tchau Tchau